Fala, Delícia! Quer entrar no Grupo Free totalmente de graça? Só clica nesse link aqui e vem ver o que a gente tá aprontando que a gente não pode mostrar aqui. Só aproveita. Tem momentos que você foi... se relacionou com mais de uma pessoa ali? Porque, tipo assim, perto do gangue mesmo, assim, de mão e boca e tudo... Então, gente, um gangue já é um pouco difícil de interagir. Né? Você fica meio presa, né? Você fica perdida. Mas eu tentei interagir com todos. Tipo, é pau na mão, pau na boca, é DP e vai. Sim. Mas conseguiu interagir com os 11? Deu, deu pra agir. Elas me pegavam, assim, como eu era muito pequenininha, sou pequenininha, né? E vinha uma, vinha outra, vinha uma, vinha outra, me abriram as minhas pernas e vinha uma, vinha outra, vinha uma, vinha outra e foi. Caralho. Quanto tempo demorou isso? Acho que uns 30 minutos. Sem parar. E eu falando, pelo amor de Deus, eu não queria parar. Mas eu falei, eu não vou parar a cena, eu não vou pedir arreio. Vamos lá, até o fim. Belinha, você... Tem que ser a mulher pra aguentar, gente, juro. Tem que ser a mulher. Isso é foda. Aquelas aí é roluda. É isso que eu ia falar. Roluda. Qual era o tamanho de pica? É muito grande, só que não deu pra... Eu encarnei, então, que eu não via nada. Você via pau entrando e saindo. Mas elas são roludas e cavaludas e bem... Bem... Estilo rágio elas. Bem rágio. Tinha alguma que você falou, miga, que rola imensa que você tem? Todas grandonas. Meu Deus. Todas. Quem que produziu isso pra você? Lá no Rio, já ouviu falar nelas, né? Ai, lá, aquelas... A Bianca. Só as famosinhas do Rio. Elas tão bem... Tão famosas. Tão bem famosas. Elas convidaram você? Você que convidou elas? Como é que surgiu essa colab? Eu fiz uma proposta pra elas. E aí elas toparam? Toparam. Cara, agora eu tô curioso pra ver se... Deixa eu encarnar o Didi nessa minha pergunta. Vai. Você tomou onze derramadas de leite ou não? Onze leitadas. Foi! É o caminhão do leite. Esse é o caminhão do leite. Esse é o caminhão do leite. Boneco de cera. É que assim, é um ruim que, tipo, às vezes tem hora que, é... Pra não ter ficado mais bonito ainda, eu gosto de ângulo, né? Eu sou daquela época que gosto de expressão, ângulo. Hoje em dia, o criador de tudo... São pessoas incríveis. Eu amo os trabalhos deles. Estão, cada dia, evoluindo mais. Mas não tem tanta essa preocupação, às vezes? Não tem, porque a gente é um agravador. A gente é da época do DVD, né? Sim, sim. Então, que era a preocupação de pau no cuco. Aquela coisa que eu tenho que mostrar. Então, teve mais... Mostrando como é que entra e tal. Aquela festa. Mas foi muito legal. Eles estão querendo que você venha aqui fazer um striptease pra eles. Um monte de senhor, tá? Deixa eu perguntar primeiro. Funciona? O quê? O negocinho deles funciona, porque geralmente... Porque já aconteceu de não funcionar.